Olha aí pessoal, mais uma vez estamos aqui para demonstrar desbloqueio de vídeo Honda Civic geração 10 que a gente fez a instalação da TV, TV Full HD, o painel ainda está desmontado, acabamos de efetuar o desbloqueio veio tudo isolado, bonitinho, não danifica nada então, esse carro aqui, o recado que a gente tem para dizer para vocês é que esse carro tentaram desbloquear o vídeo e não conseguiram o cliente levou em outro lugar, o cara chegou lá, não, aqui eu já faço isso há muito tempo, assim e tal e simplesmente o cara cortou cerca de 10 fios do carro dele na esperança de achar o fio que ia liberar o vídeo do carro e o cliente trouxe para a gente que não tinha falado, a gente removeu o rádio e viu que tinha feito uma atrocidade do chicote do carro e isso afeta a garantia, entendeu? então, a gente agora já fez o trabalho todo, está tudo original de novo, tudo perfeito gente, vai ver esse carro, o carro não tem que usar nada para desbloquear o vídeo, nada de interface a interface que vai sair vai ser utilizada para alternar os canais da TV o que acontece, esse carro mudou os conectores, não tem os conectores ainda no mercado plug and play para o carro o cara vai falar, não, é só um negocinho aqui, eu vou botar interface, não existe interface para o carro aqui a gente efetua o desbloqueio, não utiliza nada, só nosso conhecimento também não é feito de corte de fio nenhum tudo é feito um procedimento nos conectores do rádio sem cortar fio a gente burla o sistema do rádio não corta, não descasca, nada de fio do carro esse carro a gente fez, desbloqueou o vídeo do USB em movimento e instalou uma TV Full HD sem afetar garantia, sem corte de fio um trabalho que eu já executo há mais de 6 anos entendeu? então, gente, vai levar o carro em um lugar, leva em um lugar bacana na pessoa que você conhece senta do lado da pessoa, vê se ele vai cortar algum fio for cortar fio, não deixa não, não pode parar, não deixa isso aí pessoal um abraço para vocês e até a próxima desbloqueio Honda Civic geração 10 Mac Audio Center contato 981426274 a gente fica aqui na frente da feira dos importados de Brasília um abraço pessoal, até mais